salve rapaziada beleza aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez aí para responder a pergunta de um amigo que fez aí um inscrito aí que fez na nossa nosso vídeo de caçada aí né ele perguntou se tem controle de xbox 360 aquele adaptador wireless para colocar no pc né galera primeiramente galera é difícil você responder um tipo de pergunta desse a tem isso tem aquilo porque como é que funciona as caçadas de game a gente vai em uma feira outra né e a gente não sabe que vai encontrar então é difícil de poder ser até ensino eu não posso dar com exatidão uma resposta que tenha ou não não tem como dar essa resposta mas eu vou dar uma dica com a dica que quando vocês quiserem caçar é fazer uma caçada game em casa precisa sair né eu tô aqui no aplicativo olx né e vou procurar que existe aquele que foi perguntado lá na feira todo o que eu vou ver que eu vou me dar uma procurada aqui rápida aqui eu já achei o adaptador tá vendo já assistiu o receptor também de adaptador ou receptor esse aqui que seria é o receptor usb ou bodyless né de xbox usando para pc isso que tava perguntando né tá vendo é isso mesmo coloca no computador o computador quer dizer o adaptador já tá já nós já achamos já o outro valor eu queria que seja entre 50 reais um adaptador desse aqui ó achei outro também aqui a 160 controle de xbox nós sem fio mais adaptador de pc né dois controles aí ó perfeito está nos controles 360 já com o adaptador certo já com o adaptador já por cento e sessenta reais outra dica aqui galera que eu vou dar por exemplo é a mais que eu sou de são paulo como é que vocês fazem né vocês vêm aqui região e escolhe aqui o estado de vocês aqui se a são paulo rio de janeiro ceará pará maranhão onde vocês quiserem não pode esquecer dessa pesquisa aqui ó por exemplo aí eu por exemplo eu sou do rio eu sou do rio eu vou botar rio de janeiro rio de janeiro aí eu posso entrar com mais informações quanto mais informação se dá o aplicativo mais exata será a busca entendeu no meu caso que eu vou botar e 21 eu já achei também você pode também fazer a pesquisa em filtros em filtros né aí você vem aqui ó escolhe a zona a parte da zona que você vota no caso votar zona oeste que o aplicar zona oeste aqui você pode determinar um preço por exemplo quero pagar no play 2 eu quero pagar de de 80 eu vou pagar de 80 a no máximo um no máximo 180 pronto eu fiz aqui tô fazendo uma pesquisa aqui só pra aí você bota filtrar vai aparecer todas as opções do de play 2 no de no valor de 80 reais aos 180 não vai disse de 80 para baixo não vai aparecer nada e de 180 para cima não vai aparecer nada vai aparecer só dentro dessa essa pesquisa eu vou botar filtrar achei tem aqui ela todo aqui fica na posse né tem de 360 de xbox one também e aí ó já vai aparecer as opções aqui ó no caso aqui eu consegui até achar um controle é usado mas é um controle com adaptador valor 150 reais tá vendo valor 150 reais município já fiquei fiquei já peri viu lá entendeu que mais nós vimos lá que mais nós vimos lá nós vimos ps1 nós vimos um ps1 lá porra quer um ps1 como é que faz aqui ó ps1 slim que é um modelinho pequenininho 200 reais esse aqui tá caro tá barato e eu achei no estado que ele tá eu achei caro entendeu não acho que não vale a pena dar 200 reais esse videogame aqui certo eu já achei caro ok vamos ver outro aqui ó no mesmo estado sem reais só procurar esse bem com um controle digital não é o controle da lógica e esse vem com o controle digital não é o analógico é o mais é um controle original tá vendo esse controle aqui é raro de encontrar eu compraria só por causa desse controle raro entendeu não é que seja raro cá que seja caro é que é difícil de encontrar não a raridade está em ser difícil de achar não em ser mais valioso o que mais nós vimos lá nós vimos o nintendo 64 lembra ó dois jogos dois jogaços ó de play 1 o gran turismo 2 0 a 7 no meu nevidade sabe o 0 a 7 aqui eu cheguei a zerar o gran turismo 2 eu zerei junto com o primo meu mas não zerei sozinho e jogar também tinha tinha umas corridas lá de porra milhares de volta ele que fazia essas corridas ficava umas duas três horas só na corrida e ganhava tá vendo original quer dizer eu tô respondendo a pergunta do amigo lá porque as vezes o cara faz ah quero fazer uma caçada como é que eu faço como é que eu inicio mano dá pra fazer a caçada em casa mano entendeu mas aqui eu posso eu tenho critério de busca lá na feira não na feira não tem como saber que que eu vou encontrar eu posso ir à toa já foi muitas vezes que eu é igual teve comentários no vídeo aí ah mas você não compra nada pô o cara que faz um tipo de comentário desse ele fez um comentário né desnecessário porque não é que eu não compro nada é porque eu não achei nada interessante para mim trazer quando tem coisa interessante eu trago entendeu o que mais nós vimos lá ó o próximo mega drive tinha visto lá também esse mega drive que eu tenho esse mega drive aqui eu tenho esse mega drive também muito maneiro o que mais nós vimos lá vimos o nintendinho o nintendinho é chamado de Ness vamos ver Ness o cara pediu 200 naquele lá já tá pedindo 200 na da caçada né e esse aqui o cara quer 400 mas tem um detalhe esse tá com a fonte tá com controle tá com cabo tá com a fita e a fita tá em bom estado a fita tá em muito bom estado aquele o cara querendo 200 é metade do preço ok mas esse tá com controle branquinho tá com a fita do super mar uma fita muito boa por sinal tá com a fonte aquele não tava com a fonte quer dizer esse aqui ao comprar você vai ter a certeza que tá funcionando porque você não vai ter que procurar uma fonte pra testar o videogame esse tu já vai testar o valor é o dobro mas a certeza que ele tá funcionando é exata entendeu essa é a dica que eu dou pra vocês também aquele é 200 mas você não tem certeza que tá funcionando porque o cara falou que tá sem fonte se ele tá sem fonte ele não vai poder testar se ele não testar você pode tá levando uma coisa que esteja ruim pra casa você pode tá jogando seu dinheiro fora tem que ter cuidado quando for comprar alguma coisa tem que testar se não dá pra testar e o valor tiver e o valor tiver convidativo é perigoso vai por mim galera quando o valor tá convidativo é perigoso tu sabe que um videogame que custa na loja na loja custa mil reais um exemplo aí tu chega na fila dessa aí o cara tá vendendo por 300 400 reais aí você pensa assim caramba velho na loja é mil reais é que o cara quer 300 mas aí eu pergunto pra vocês tá bom o cara não quer testar você vai jogar o dinheiro vai arriscar vai dar um tiro vai dar um tiro no escuro entendeu essa é a dica aí pra vocês aí aqui tá com fonte tá com plena tá um pouco amarelada a tampa a tampa sempre fica amarelada galera essa tampa sempre fica amarelada e ele tá mais claro do que o videogame que tava vendendo lá na feira né aqui eu vou pegar 400 reais e vou comprar uma parada que eu posso testar lá na casa do cara porque tá com cabo de vídeo tá com cabo de vídeo tá com jogo eu vou poder testar essa é a vantagem de estar completo melhor você pagar mais caro ele completo do que pegar e comprar no escuro e chegar em casa aí você fica naquele desesperado que eu quero ligar o videogame que eu quero aí compra um ah eu já tenho até uma fita eu vou comprar o videogame e eu compro a fonte aí tu vai em casa corre atrás da fonte gasta passagem se você for de ônibus você gasta gasolina se você for de carro consegue achar a bendita da fonte chega em casa mete a fonte no videogame liga na tv tudo certinho quando eu aperto o botão de power cadê que a imagem não dá a imagem aí você vai achar que é a fonte vai comprar outra fonte sabe o que acontece você vai gastar tanto dinheiro e no final tu vai ter frustração melhor você pegar aqui comprar inteirão aqui e ah tu quer um nintendinho junta dinheiro ele paga um valor inteiro fica a dica aí vambora entendinho ok PSP né tinha um PSP lá vamos ver PSP PSP pesquisar um PSP o cara queria 150 no PSP lá vocês lembram ok 150 tava sem a bateria né aqui você tem um PSP você tem um PSP na caixa certo tá dentro da caixa tá completo 300 reais semi novo completo completo aquele lá o cara queria 150 com alguns jogos mas eu sempre eu sou meio desconfiado né aqui você consegue achar um ligado tá vendo que tá ligado lá com o Deus da Guerra certo tá ligado tá funcionando você pode testar a bateria ver como é que tá ó o cara dá ênfase até na na parte da bateria carregada entendeu tá completo né tá 300 reais aqui ok tem mais barato tem mais barato eu já vi mais barato entendeu tá com 900 jogos ó com 900 jogos isso aqui ok mas não vamos dar critério aos jogos não que importante é o aparelho jogos você é relativo você pode baixar o que você quiser se for desbloqueado na internet você vai escolher os seus jogos então em relação a relação a jogos não deixa esse tipo de anúncio encher os olhos de vocês não entendeu esquece jogos um jogo é uma mídia digital se é digital se o jogo é desbloqueado é uma mídia digital você pode baixar o que você quiser então esquece ah mas tá com um cartão de 8 eu queria um cartão de 64 cara esse tipo de cartão que você usar no aparelho você pode você pode comprar depois importante pegar o aparelho em funcionamento bom funcionamento ah mas esse aqui tá bom em funcionamento mas tá com cartão de 8 eu queria um cartão maior de 16 de 32 de 64 aí você compra depois foca no aparelho depois os acessórios você procura depois 300 reais aqui ele tá a metade do preço tá muito convidativo tá muito convidativo se eu tivesse ligando com a bateria lá bonitinho 150 tava pago valia eu levava eu metia a mão no bolso e levava mas sem bateria sem bateria sem a fonte sem nada como é que eu vou arriscar jogar 150 reais fora eu não arrisco se vocês arriscam beleza eu não arrisco seriedade dinheiro não é capim o cara não cresce em árvore aqui ó 450 tá vendo 450 mais um aqui eu mostro os detalhes pá vamos ver o que tá dizendo vendo PSP acompanhando com card com uma card SD card com card com mais de 50 jogos em perfeito estado com carregador original quer dizer ó é esse detalhe não é um carregador paralelo carregador paralelo carrega carrega mas ele acaba danificando a bateria porque ele não gera a tensão exata pra carregar a bateria original o aparelho original a bateria original ele precisa de acessórios originais você pode usar paralelos mas você vai estar diminuindo a vida útil da sua bateria entendeu então eu tô falando pra vocês galera pra poder a galera que é inscrito no canal já ficar mais antenada em algumas dicas quando for comprar alguma coisa porque eu faço não faço pra mim né mas eu eu não sou aquele cara que quero que os outros se ferrem eu quero que o pessoal se dê bem também né mano eu comprei muito videogame legal na feira eu já comprei muito acessório então eu sempre dou essas dicas pra você não cair em tentação né vamos dizer assim né não ser seduzido por boas ofertas boas ofertas é que nem o lance do PS2 lá o PS2 lembra lá que o PS2 que o cara tá vendendo PS2 vamos lá PS2 PS2 o cara tava vendendo lá o cara tava vendendo um PS2 com dois controles dois controles aí ele tava pedindo 150 sem galo sem galo eu entendi que ele falou sem galo 100 reais e 150 reais o que mais quer dizer o cara tava com dois controles de PC né mano eu vou ser sincero pra vocês eu acho que só pela atitude dele em falar que não é isso aí de pô cara você tá falando com o general filhão desculpa videogame eu entendo posso não entender de porra não na vida mas videogame eu entendo e quanto mais videogame que eu entendo pra caramba é PS2 se você ver aqui tem uma playlist de PS2 aqui jogos de PS2 pra caramba então falar de PS2 comigo é complicado o cara tava pedindo 150 reais esse aqui completo 19 jogos 19 jogos já tava com 19 jogos é um videogame desbloqueado porque se fosse 19 jogos originais não seria esse valor com certeza ok vamos procurar outro PS2 aqui ó modelo aqui tá vendo modelo desbloqueado tá vendo modelo desbloqueado galera é o seguinte não 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 ache que só porque o videogame é bloqueado que você não pode rodar jogos pirata nele não pense isso eu tenho um modelo desse aqui mesmo cinza e eu através do OPL né vou deixar alguns links aqui na descrição aqui não deixa link não galera vocês acompanham o canal se inscrevam no canal acompanhem e tem uma playlist aqui do play 2 que eu ensino fazer essas paradas através do OPL você consegue rodar pelo pendrive mesmo jogando sendo travado você pode rodar pelo pendrive qualquer jogo você não tem necessidade de ficar comprando comprando jogos Ah Mike você tá incentivando a pirataria não cara não tô incentivando a pirataria quem é quem é assistido o canal aqui há muito tempo sabe que eu tenho um monte de jogos de PS2 originais eu sempre tô comprando jogos originais sempre tô procurando jogos originais e o que acontece mais por eu tenho aqui o Mafia 2 por exemplo o Mafia né que é o Goodfather o Goodfather não o Poderoso Chefão desculpa eu sempre confundo esses dois jogos eu tenho aqui o original aqui lindo eu tenho o original e tem um detalhe ele é uma mídia que eu não gosto de ficar pegando por quê? porque se ele escorregar da minha mão e bater aí no chão aí e arranhar eu não vou ter como comprar outro é uma mídia única pra mim é uma mídia única certo? então eu uso o backup eu sei que tô usando o backup é o direito meu usar o backup certo? eu pego o jogo meu original boto na gaveta do CD copio copio pro pendrive e jogo tanto faz se eu tô jogando no CD ou no meu pendrive certo? eu tô jogando o meu jogo ok? eu quero ficar bem claro isso eu não tô vendendo pirataria é quando você grava uma mídia que não é sua ah eu comprei o CD você grava faz 20 copio e vende isso é pirataria você usar seus aparelhos você usar os seus jogos você usar seus jogos não é pirataria entendeu? você usar seus jogos é você jogar no backup ok? vamos lá 3 e 2 inclusive tem outros modelos aqui também se você procurar vai aparecer aqui ó aqui é um Play 2 com 160 reais tá vendo? 4 jogos controle beleza claro que eu vou ter que antes de comprar não vai pelo preço não vai pelos detalhes liga antes manda uma mensagem no Whatsapp pergunta como é que tá o aparelho fala que quer testar eu quero testar tá cara? pessoalmente eu vou comprar mas eu quero testar ah você não pode testar não tem como testar eu tô sem televisão eu tô sem não sei o que tá dando muita desculpa porque não quer testar o aparelho sabe o que você faz? você não compra porque quem quer vender quer testar quer mostrar que tá bom pra poder vender se o cara tá vendendo e não quer testar tá dando desculpa por algum motivo é porque tem alguma coisa errada sempre te confio disso também beleza? essa é dica aí pra vocês aí nunca demore aqui ó ó 180 reais é o preço máximo que eu coloquei ó o aparelho tá assim não vale 180 reais do jeito que tá aqui não vale 180 reais não vale tem que tá com jogo tem que tá com tudo bonitinho não vale esquece entendeu? o volante também aqui ó 80 reais ó 80 reais ó com jogos tá vendo? com jogos vamos ver qual é a dessa aqui só falta o controle e pega tudo só falta o controle aí o que você vai fazer nesse caso aqui você vai chegar e falar pro cara pô velho como é que tá o videogame tá funcionando tá ligando na tv ah tá ele tá funcionando só tá faltando o controle o que você faz você descola um controle emprestado se você não tiver fala assim fala com ele eu vou levar um controle pra testar o meu controle você pega um controle e leva um memory card também sabe por quê? porque as vezes o videogame tá com a entrada de controle queimada então o videogame tá todo funcionando lendo CD bonitinho mas quando tu mete o controle os controles não funcionam tá entendendo? então fica a dica em relação a isso testar antes testa tudo testa pergunta fala com ele pô eu vou ir testar vou levar um controle de uma amiga aqui um memory card pra testar beleza? se o cara falar assim ah beleza pode trazer então show de bola você leva lá tu tá vendo a boa vantagem do cara em você testar se o cara tá botando dificuldade pra você testar uma coisa que você quer comprar o bagulho tá ruim entendeu? sempre foca nisso o que mais nós vimos lá deixa eu ver Nintendo 64 tem 64 o cara queria 60 60 reais né? 60 reais Nintendo 64 deixa eu botar aqui Nintendo inteiro Nintendo 64 64 aparecem as fitas aqui 64 no mesmo estado que tava lá só que esse tá com a fita mesmo estado tá vendo? há uma avaria aqui no controle ó tá vendo? há uma avaria no controle eles sofreram uma queda é perigoso pra um aparelho entendeu? tá com os fios emendados tá vendo? tá com o fio da fonte que é o pior fio da fonte pode entrar em curto tá vendo? tá com o controle ó o controle tá tá mole eu ia falar pra dar não posso falar mas tá mole vocês entenderam né? entendeu? quer dizer mas tá funcionando se você tiver um controle e não ligar pra esse rachador esse negócio de fio isso aqui é um mau uso do dono 130 reais pra mim o preço tá legal não tá não tá abusivo entendeu? eu vou tirar o filtro aqui eu vou tirar o filtro porque eu não quero usar o filtro vamos lá outros modelos 450 reais vamos ver 450 reais tá com 5 fitas 2 controle fonte tudo perfeito está tá caro cara eu diria depende das fitas tá aqui tá o zap do cara aí é só ligar e perguntar vai ficar no critério de vocês se vocês acharem de maneira a fita a fita eles já fizeram vai de 80 a 100 e pouco reais entendeu? aí ó 64 é um monte aqui ó dois aparelhos aqui ó 300 não vale não vale pra mim não vale é aquelas edições translúcidas pra mim não vale seriedade mano pra mim isso é besteira pra mim é besteira que é na caixa quem faz questão de ter um joguinho na caixa ó 600 pratos na caixa a caixa tá lá com algumas avarias mas tá na caixa entendeu? aí tá com o novinho antigo com duas manés com dois controles oito cartuchos fiz a mão na instrução tá aí tá tudo bonitinho 600 e pouco vale é seriedade se eu quisesse um videogame completo pra botar na coleção eu pegaria esse aqui mesmo ele tá no valor um pouco alto ele tá completo não vou precisar ficar procurando tanta coisa entendeu? eu vou testar vai ter algumas fitas que eu gosto as outras eu vou procurando eu acho que tá um valor legal entendeu? pra um aparelho na caixa que tá com oito fitas acho que tá um valor legal seriedade isso aqui o cara quer um milhão o cara quer ficar bilionário vendendo vendendo jogo pirata ó mano isso aqui seriedade eu não curto isso aqui fazer essas merda com videogame o videogame original eu não curto isso aqui pra mim esse pra mim surpreendente não tem valor nenhum devido a devido aos dois controles legal bacana tá eu só não entendi o valor aqui cara acho que o cara dormiu em cima do teclado não é possível ok deixa aqui cada doido que a sua doidea ó Dreamcast eu gosto muito Dreamcast eu gosto muito desse aparelho mano os últimos sempre bugam cara sempre bugam o que mais nós vimos lá Play 2 Nintendinho nós vimos o que mais lá Nintendinho Play 2 Play 1 já mostrei Mega Drive Mega Drive Mega Drive Mega Drive vamos ver tem um monte só vocês escolherem aí ó ó na caixa na caixa na caixa esse aqui eu compraria com a fonte a fonte desse videogame é difícil de encontrar com a fonte com a fita a fita parece ser falsificada mas tem uma fita tem um controle tá no isopor tá vendo tá vendo ah mas lá o cara tá vendendo por 100 um exemplo né pô mas aqui tá completo na caixa quem quer começar a coleção tem que sempre procurar o item em perfeito estado a caixa tá mas a caixa tá zoada essa caixa tem mais de 20 anos mano tem que tá zoada né você tem mais de 20 anos tá zoado imagina uma caixa é mole ó a caixa mais um aqui ó aqui ó esse tá imperfeito esse aqui tá 270 que eu mostrei ó como é que tá o estado da caixa esse tá 400 pra você que é muito exigente ah eu sou muito exigente então pega esse aqui cara ó a caixa tá perfeita ó tá perfeita mas dentro tá faltando os acessórios o videogame tá tá mais feio aqui a caixa tá feia a caixa tá feia aquele a caixa tá feia mas o videogame tá bom esse a caixa tá bonita mas o videogame tá ruim ó como é que são antagônicos né essas coisas né ó lá tem mais aí ó tá vendo são vários e vários valores beleza galera espero que tenham gostado aí né só dei uma dica rápida aí pra vocês aí em relação a caçada né quiserem caçar no LX ah Michael eu porque eu fiz esse vídeo porque do jeito que esse que esse amigo fez essa pergunta outras pessoas podem perguntar ah Michael tem isso tem igual um amigo perguntou tem motor de moto não tem como saber cara como é que eu vou saber eu não entendo nem de moto velho não tem como saber eu não tenho como saber eu primeiro quando sou evidente né pra saber o que vai ter lá eu por isso que eu fiz esse vídeo aqui pra poder dar a dica pro cara né pra poder dar a dica pro cara pro cara procurar o que ele quiser ver na internet no facebook grupos grupos de facebook no telegram tem milhares de lugares que você pode procurar nossa o nome do rapaz é grande João Vitor Teixeira de Melo Vieira Silva então tá respondendo a pergunta do inscrito aí beleza galera tamo junto até o próximo vídeo esqueça de deixar aquele like fica a dica aí né a dica também que eu dei não lembre-se que foi uma dica importante foi dica de pra você não se dar mal eu dei algumas dicas eu gosto de fazer vídeo assim pra galera ficar antenada ou se você ah Maicon mas eu não conheço o canal então você se inscreva e assiste alguns vídeos se você curtir você fica se não entendeu youtube tá aí tem vários youtube bacana né eu faço a minha parte lembrando tem gente que fala assim ah pô você faz isso faz aquilo eu sou eu galera beleza beleza então eu faço as coisas da minha maneira né do jeito que eu acho que é interessante fazer não tem que ficar imitando outras pessoas porque se não eu seria apenas um genérico né eu sou original beleza forte abraço valeu até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau